Fala aí Demônios do Rio de Janeiro Salve galera Tudo bom? Vocês vão ver aí um pouco da nossa apresentação Que a gente fez aí Que foi gravada aí pela galera da Grindhouse Pelo Bruno Certo? Uma produção aí do Dani também Da Zimbabwe Prods Espero que vocês curtam aí esse vídeo que vocês vão ver E em breve a gente espera estar voltando aí Para a terra aí Certo? Rio de Janeiro Grande noite aí Esperamos voltar em breve aí Estaremos voltando aí Assim que as coisas nos permitirem estar viajando Rio de Janeiro aí está no nosso coração Certo? Valeu os amigos aí que fizeram a filmagem O vazio vai estar aí Certo? Muito em breve Valeu! Tchau! Tchau! O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Essa música chama-se Condenados ao esquecimento 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 Amém. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau.